Música Estamos quase chegando no que queremos Alice, por onde andou? Fiquei muito preocupada Cadê meus pais? Eles estão bem, não se preocupe É mentira Estão debaixo da terra Isso não é você Sabe que eu nunca mentirei pra você Ainda não descobri Você que deve saber isso Eu sou apenas sua imaginação Para! O que foi? Música E lá se vai o coelho Música Ei, olha por onde anda Desculpe-me, tenho que me apressar Para que correr? Estamos em um período de sucesso e lucro Máquinas estão substituindo trabalhadores As coisas estão ficando mais simples Essas carruagens devem trocar de cavalos Só ficarem cansados Estamos a fazer um motor Com ele podemos viajar por aí Uma grande criação Um grande louco Quem é você? Eu já te respondi Tenho uma fábrica de chapéus Gostaria de ir lá um dia? Talvez Então, é... Chapeleiro Posso te chamar assim? É... É que eu tenho que ir É algo muito importante Como tem coragem de me ignorar Você não vai fazer isso comigo Vai? Quer dizer então Que prefere ficar com esse... Louco? Tudo bem Eu não volto Nunca mais Por isso estava correndo? É assim Também corro para me apressar As coisas são rápidas Devemos ser mais rápidos que elas Henry ficará muito feliz Em saber que descobri coisas A respeito de sua criação Meu pai também fazia máquinas Sério? Gostaria de conhecê-lo Infelizmente ele... Ele já morreu Perdoe-me E o pior é que eu não sei como Eu não me lembro Mas... Gostaria muito de saber Está na hora de ir para casa Podemos descobrir isso Como? O que aconteceu? Então... Eu não sei muito bem A minha tia Ela... Ela nunca respondeu Quando eu perguntava Alice Hora de ir para casa Tia? Tia? Você está aqui? Tia! Não! Não! O que está acontecendo? O que aconteceu? Tia, fala comigo por favor Tia! O que é isso? O que está acontecendo? Chame a polícia O que aconteceu? Sua tia já se foi? Estão se divertindo? Nem tanto Não sei o que faremos agora Que tal contar uma história De duas meninas Uma se chamava Alice E a outra era... Elas viviam num mundo mágico É, e viam coisas Ok, minha vez Elas tinham um amigo Ele era um coelho É, pode ser E... E tinha uma largata... Azul Por que ela era azul? Sempre achei que fossem verdes Não são? É que ela... Ela mudava de cor Nunca soube quem ela realmente era Então? E tinha um chapeleiro também Ele era legal? Ele era louco Onde ele aparece na história? Ele... Ele é um amigo É só isso Interessante Olá, querida Estou linda hoje? Então, é... Esse é o chapeleiro louco da história Bom dia, senhor Que honra conhecer um grande escritor e fotógrafo como você Bem, tenho que conversar com você Em particular, sabe? Algum outro suspeito? Ainda não há como saber se foram realmente eles que mataram sua tia e seus pais Eu acho que estou perdendo chances de encontrar o verdadeiro culpado Não diga isso Iremos encontrá-lo a qualquer hora Obrigado por tudo, chapeleiro Está tudo bem? Sim, querido Estamos só conversando Obrigado pelo livro Com certeza irei lê-lo Até mais Carol, onde você vai? Agora está de noite Eu só vou sair um pouquinho Mas eu já volto Não diga meu Evidia Eu cartoons Eu oi Eu 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 Duir uma coisa zanjuz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto